A espera foi longa e a saudade da Copa do Nordeste estava gigantesca, mas estamos de volta! A última rodada da fase de grupos finalmente chegou e nove times ainda lutam pela sua vida na competição. É agora ou nunca! O tricampeão da Lampions está fora da zona de classificação. O tricampeão precisa dos três pontos e torcer para que tropecem em seu grupo para passar de fase. Enquanto isso, o dragão do bairro industrial apenas precisa do empate para carimbar as quartas em seu currículo. Nesta quarta, às 20 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre esporte e confiança, na oitava rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil!